Vestidos da Ela Que piada, essa menina se acha uma empresária Cinderela, é só meu amor pelo seu pai, que Deus o tenha, que impede que eu te jogue na rua Eu preciso ser independente, eu vou vender esse vestido que eu criei e logo todos vão saber o meu nome Para garantir que seu casamento seja a altura, vou dar um baile Você vai escolher uma noiva Cinderela, não precisa ir ao baile Por favor, madrasta, eu passei semanas fazendo esse vestido, meu futuro depende disso Oh, isso, eu sou o seu fabuloso fardo madrilo Você quer ir a um baile para conhecer um monte de gente rica que vai mudar a sua vida? Quero, eu estava chorando e cantando sobre isso tem dois minutos Então você vai! Oh, uau, nossa, isso é diferente, eu não esperava Querida, não disse que queria ser uma mulher de negócios? É hora da magia Eita Epa Cadê minha cauda? Eu não me equilibro sem minha... Ai, caramba, eu não acredito, não acredito Oi, você quer dançar? Agora? Onde conseguiu esse vestido? Eu criei ele Escolhi você para ser minha princesa Mas meu trabalho Eu não quero uma vida cativa acenando de uma varanda real E também não quero mais viver num porão Eu tenho sonhos que preciso realizar Caso com ele, nossos problemas acabarão É tarde demais A minha vida fora desse porão começa agora De cristal? Que tal um sapato mais confortável? Não Ué, mas você fez tudo aquilo? Até a magia tem seus limites O que é isso? A minha vida fora desse porão